Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ler para vocês uma história que se chama O Pássaro Sem Corro. Quem escreveu foi o Luiz Norberto Pascoal. Então, ela começa assim. Bem, era uma vez um pássaro que nasceu diferente dos outros. Ele não tinha cor e todos o chamavam de Pássaro Sem Corro. Sempre que o chamavam assim, ele ficava triste e ainda brincava. Ah, se não tem cor, não é pássaro. Ele andava e voava de lá para cá, sem saber o que fazer. Um dia, encontrou um velho pássaro muito inteligente e capaz de explicar coisas difíceis. Perguntou-lhe, por que eu não tenho cor? Porque você é especial, um pássaro mágico, respondeu o velho pássaro. Você tem mais cores que os outros, mas ninguém ainda consegue vê-las. Descubra a mágica que existe em você e será o mais colorido de todos. Mas como, grande mestre? Perguntou o pássaro Sem Corro. Como vou descobrir esse segredo mágico? E o velho pássaro, sábio, disse. Descubra-se. Saia caminhando e voando. Veja o que você pode fazer pelos outros e como deixar o mundo melhor. Aí, saberá o quão colorido e belo você é. O pássaro não entendeu direito, não sabia o que fazer, mas resolveu seguir o conselho. Caminhando e voando, viu alguém que precisava de ajuda, que se afogava e chamava. Por favor, me ajude, por favor. O pássaro Sem Corro saiu à procura de ajuda, porque o menino se afogava. Quando foi salvo, disse. Nossa, pássaro vermelho, que maravilha. Você é um anjo. Quando vi você, sabia que me salvaria. O pássaro Sem Corro ficou assustado. Era a primeira vez que alguém o chamava de vermelho. Perguntou. Por que você me chama de vermelho se não tenho cor? E o menino disse. É lógico que você tem cor. E é linda. Você é vermelho. A cor da vida. A cor do sangue. O pássaro realmente estava vermelho. Ele agradeceu e disse que a ajuda era sua obrigação. E continuou seu caminho. Logo depois, um pássaro viu uma fumacinha no horizonte e voou para lá. Uma árvore pedia-lhe a ajuda. Pássaro, me ajude. Começou a pegar fogo na floresta. E eu não sei como apagar. Você pode encher o seu bico de água no rio e jogar um pouco aqui? E, correndo e voando muito rápido, foi até o rio várias vezes. Encheu o bico de água e jogou nas árvores que pegavam fogo. Foi e voltou muitas vezes até que o fogo se apagou. A árvore agradeceu dizendo. Que bom que você passou pelo meu caminho, pássaro verde. Você protegeu a natureza. É amigo das árvores. O pássaro olhou para o próprio corpo e viu que, de fato, estava verde. Ele disse que só tinha cumprido seu dever e continuou seu caminho. Seguindo voando, até que encontrou uma flor muito linda, bem amarela, e gritou. Pássaro, vem aqui, por favor! Ele foi até lá e ela disse. Tem um monte de bichinhos querendo comer minhas folhas. E só você pode me proteger. Dê um susto neles, de modo que fujam e nunca mais voltem. E aí eu poderei reluzir a luz amarela e deixar o mundo mais colorido. Ele imediatamente cantou tão alto que os insetos saíram correndo. A florzinha amarela disse. Obrigada, pássaro amarelo. E ele respondeu. De nada, só cumpri o meu dever de proteger as flores. O pássaro sem cor já nem sabia mais que cor tinha. Havia sido chamado de vermelho, de verde e de amarelo. Mas continuou seu caminho, sempre ajudando quem precisa. Ou avisando quando havia perigo. Em cada lugar era chamado de uma outra cor. Azul quando salvou o mar. Rosa quando salvou os botinhos com o de rosa. Enfim, todas as cores. Já muito intrigado, porque agora todo mundo chamava de pássaro colorido. Ele voava pelas montanhas. Quando avistou um pássaro indo em direção à rocha. Parecia meio cego pelo sol. Não percebendo o risco que corria. Ele saiu em disparada. E desviou o grande pássaro do acidente iminente. Passado o susto, o pássaro que era muito bonito disse Pássaro sem cor, hoje você me salvou. E ainda me deu uma lição. Eu debochava de você porque eu era lindo e você feio. Agora você é o mais belo dos pássaros. Tem mais cores do que eu. E é mais respeitado. Como conseguiu isso? Não tinha cor alguma. E hoje, comparada a você, me vejo muito menos brilhante. Como conseguiu essa mágica? Puxa, que elogio mais bonito! Agradeceu o jovem pássaro. Mas como tem certeza de que sou o mais colorido? Olhe-se nas águas do lago, respondeu o outro pássaro. E veja quantas cores lindas você tem. Tão jovem e já é o mais respeitado de todos. Os dois se despediram agradecendo um ao outro. E de repente, apareceu aquele velho pássaro sábio. O jovem, agora muito feliz, perguntou ao sábio. Como soube que eu era mágico e tinha todas essas cores? E o velho disse, você tinha bondade nos olhos, a inteligência nas suas perguntas e a vontade de nunca dizer não para quem pede ajuda. Eu tinha certeza de que, caminhando e voando pela vida, você iria ajudar muita gente e salvaria muitas coisas. E se tornaria o mais belo e o mais respeitado de todos os pássaros. A mágica da vida é esta. Aquele que quer e sabe fazer o bem, que tem o desejo de ajudar os outros, sempre será o mais querido. Parabéns, pássaro sem cor. Você é o mais belo porque descobriu as cores da bondade com inteligência e determinação. Os pássaros coloridos são aqueles que buscam ajudar as pessoas próximas. A cada contribuição, eles se tornam mais lindos e respeitados. Por seus grandes exemplos de sabedoria e sua capacidade de pensar no próximo. É isso, gente. Que história, né? Que a gente possa aprender com esse pássaro, né? E é isso. Um beijo e até a próxima.